Grande galera, magra com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo curtinho falando as principais estratégias que eu uso para as ruínas. Vou mostrar também algumas coisas muito interessantes como fazer amigos robôs, o que eu faço com os macacos e tudo mais. Mas eu queria começar então dividindo esse vídeo em tópicos. E aí eu vou falar sobre o primeiro tópico que é a minha preparação que eu faço antes de ir para as ruínas, certo? A primeira coisa que eu faço é justamente pegar bastante cogumelo verde nessas regiões que vocês estão vendo e também pego alguns cogumelos azuis. Isso aí vai me ajudar bastante a poder recuperar a minha sanidade e também recuperar a minha vida. Lembrando que os cogumelos verdes surgem nessas regiões, principalmente no período da penumbra, nessas regiões verdes aí, você vai encontrar a maioria dos seus cogumelos verdes. E os azuis são encontrados de noite. Então você pode passar um período aí pegando na penumbra os cogumelos verdes, quando passa o período da noite você vai para a região azul lá e coleta os cogumelos azuis. Se você não pode fazer isso porque você é a Wiggy ou porque você está com algum tipo de problema em relação a coletar esses cogumelos, a segunda estratégia que eu uso é justamente fazer muito saco de dormir para poder dormir. Você deve estar falando, mas Magno, como que eu vou fazer em relação à fome? Não se preocupe que eu vou mostrar uma estratégiazinha bem legal para vocês ali em relação à fome que vocês vão poder usar e que vai ficar bem tranquilo, certo? Então vamos passar para a segunda parte do nosso guia aqui em relação às ruínas e às cavernas. Em relação à região, quando você começar a ver aí esse terreno marrom, né, que tem essas plantinhas azuis aí, toma muito cuidado que isso aí pode ser um daqueles bichos, um daqueles depth worms, você já vai estar muito próximo das suas ruínas, basta você dar uma olhada aí em volta que você vai querer tentar encontrar a segunda região. A sua segunda região vai ser uma região como essa, que vai estar cheia de bolinhas com essas regiões aí mais marrons e completamente cheia de depth worms, que são essas minhocas que vocês estão vendo aí. Então toma muito cuidado com elas, elas não são muito complicadas de matar, mas é sempre bom ter um pouco de armadura porque elas dão muito dano se você não conseguir caetá-las direito, tá? Além disso, você vai ver essas casinhas de slurto slime, então essa minhoca vale muito a pena você matar pra você pegar justamente essa frutinha aí, ó, luminosa, porque isso daí vai te dar a opção de fazer aquele capacete de marmota ali, aí tá vendo? Você vai normalmente ter uma região como essa daí, ó, cheia de bolinha, com os slurto slimes e alguns depth worms nesse local aí, certo? Entre a região anterior e a próxima região, que é justamente essa daí que vocês estão vendo, eu faço uma mini base, como que eu vou saber qual que é a próxima região? Você vai ficar sabendo justamente porque você vai começar a ver essas fissuras aí, com essas luminosidades e também essas coisinhas aí no chão, esses leetings, né? Então, quando você encontrar essa região, você já tá passando pra próxima região e essa região você tem que tomar muito cuidado. Se você vai esperar, eu recomendo que você possa, por exemplo, fazer uma fogueirinha em algum lugar ou até mesmo lá na sua base onde o que é feito, e você comece a comer um pouco dos seus cogumelos verdes justamente pra poder recuperar um pouco de sanidade, né? Você pode também cozinhar quatro leetings pra poder fazer o ratatouille, obviamente num crock pot, ou também usar uma carne de monstro e três daqueles leetings que você consegue pegar bastante, porque tem muito naquele local pra poder fazer a almôndega. Então, basta você esperar um pouco pra que você possa se deslocar por aquele local de uma forma mais tranquila. Se você conseguir andar por lá sem maiores problemas, então, basta você fazer isso que vai ficar tudo bem. Depois de um certo tempo, você vai perceber que o mapa fica com uma cor mais azulada e que as fissuras sumiram, né? Esse é o momento que você vai querer tentar explorar essa próxima região dos leetings aí, que é justamente essa plantinha que vocês estão vendo aí que você pode comer. Como vocês podem ver, tem um monte delas, então você pode pegar bastante, usar um crock pot e justamente fazer uma comida. Só toma muito cuidado aí com esses bichinhos luminosos, eu vou explicar o que eles fazem daqui a pouco, também pra não pisar nos locais aí de aranha, e também que esse local vai ter um pouco de depth warp. Mas se você conseguir correr bastante, né? Principalmente se tiver um walking stick, provavelmente você não vai ter grande problema. Evita ir no inverno também pra não morrer de frio. Quando eu chego nesse continente, a estratégia que eu mais uso é passar pela borda do mapa pra tentar encontrar uma passagem. Normalmente essa passagem indica o próximo estágio, ou seja, o próximo lugar que você precisa ir. Então eu dou a volta nisso daí, principalmente nesse momento mais calmo, pra justamente tentar ver se eu encontro a minha passagem com mais calma. Sempre correndo essas criaturas aí, eu muito dificilmente entro em combate com elas, mas se você tiver uma boa armadura, você pode sim entrar em combate com elas e tentar matá-las. Uma vez que eu encontrei minha passagem em esse caminho, tá aí só porque eu fiz, no caso, né? Eu acabo fazendo a minha base aí. Você vai ter um espaço nessa região que vai ser bem tranquilo, que não vai ter grandes perigos nem nada. O macaco acabou me seguindo aí, é por isso que esse macaco tá aí, né? Mas ele não tem grandes problemas, ele só realmente pega alguns itens e é tranquilo. Eu faço essa basezinha aí pra poder ficar um pouco mais tranquilo e um pouco mais calmo. Então essa base vai ser a minha maior base, tá vendo? Ela fica numa região entre aquela ali, que vocês estão vendo aquele tanto de líquidos que tem ali, e a próxima região que vai estar infestada de macacos, tá? Então esse é o melhor lugar pra você poder fazer sua base. E agora eu vou começar a dar umas dicas mais exclusivas. Se você tá tendo problema com os macacos, eles estão te importunando demais, né? Principalmente aqueles macacos do Nightmare, que ficam lá escuros e te atacam. Você pode fazer isso daí, colocar paredes em volta desses spawns deles e depois simplesmente matar os macacos que ficam de fora. Eu vou mostrar uma boa estratégia pra poder fazer isso. Só não faça a bobeira que eu fiz aí de deixar uns espacinhos aí entre... nos cantos, tá vendo? Porque eles conseguem passar nesses espaços. Parece que não, mas eles passam sim. Eu deveria ter fechado tudo bonitinho e ter feito o muro, assim, ter feito o muro bem completinho pra que os macacos não passem, certo? Em relação a esses bichos luminosos, você pode beitar o ataque deles e bater neles dessa forma, que depois de uns 5 hits, mais ou menos, na forma Mary do Wolfgang, ele morre. Você pode bater umas 4 vezes e sair, depois bater umas 4 vezes e sair. Caso esse bicho te pegue, por exemplo, a tendência de quem tá começando é desesperar. Não precisa se desesperar, a única coisa que ele vai fazer é tirar um pouquinho da sua sanidade, tirar um pouquinho da sua fome, mas você não vai ficar sem luz. A única coisa que você precisa fazer pra poder tirar esse bicho de cima de você é clicar ali, ó, como se fosse um capacete, ó. Você clica no botão direito, no Unequipped, e ele vai cair de cima de você. Só que toma cuidado, você vai ficar sem luz se você não tiver outro capacete, né? Então você vai precisar de uma tocha, de algum outro capacete pra poder enfrentar o bicho. Aí é só bater nele de novo, dessa forma, e aí você vai matar o bicho. O único problema é que os macacos normalmente roubam o seu capacete, como esse macaco fez, então toma muito cuidado somente por conta disso. Se esses macacos não estão sendo um problema pra você, uma estratégia que eu sempre uso e que eu recomendo demais antes de você entrar na região dos macacos, é colocar essas traps aí na entrada da sua base. Isso vai fazer com que os macacos te sigam. Você vai ver que você vai conseguir pegar uma quantidade de comida bem considerável, que eu peguei entre banana, carne e tudo mais. E além disso, você ainda vai conseguir fazer com que esses macacos que te roubaram morram e te devolam os seus itens. Então essas traps é a primeira estratégia que eu falo pra quem quer realmente começar a explorar as ruínas. Isso daí ajuda bastante e é muito eficiente contra os macacos. Lembrando que nós estamos ainda no período de calmaria e você fica sabendo que mudou o período por causa desse barulho que acontece aí nas ruínas. Isso normalmente indica mudanças de período onde os macacos vão passar de bonzinhos pra maus ou onde as fissuras vão abrir e os monstros da sanidade vão aparecer. Depois do período de calmaria o primeiro período ainda é tranquilo e você ainda pode usar esse período pra poder explorar tranquilamente as suas ruínas. Tentar descobrir as coisas. Você só vai ter um pouco de macaco aí, talvez alguns poucos depthworms e também aqueles bichos da bolinha lá que grudam na sua cabeça que eu tinha te mostrado. Esse pode ser um bom momento pra você usar o seu capacete topeiro que eu tinha falado que você poderia fazer pegando aquele berry daquele monstro que a gente mata do depthworm. Além disso, não precisa se preocupar porque as fendas vão abrir nesse período mas elas ainda não vão spawnar as criaturas de sombra. Elas só vão fazer isso no próximo estágio. Nessa hora é o momento que eu aproveito justamente pra além de explorar as cavernas também quebrar um pouco desses estátuos aí com a picareta ou então quebrar aqueles monstros de máquina com o martelo e poder pegar o máximo de recurso possível. Então você pode pegar seus tolesites e tudo mais pra poder depois usar esse local pra poder construir novos itens. Apesar de que os itens que são construídos na ruína eu não vou falar sobre eles ainda porque depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre eles e esse vídeo é só pra falar realmente sobre a questão das ruínas em si ou seja, como explorar as ruínas. Vocês ouviram o barulho então agora como é o próximo estágio ou seja, dois estágios tinha o calmo depois mais um e agora foi o segundo agora sim os monstros da sanidade vão começar a ser spawnados. Se você não tem muita facilidade aí nas ruínas agora sim é um bom momento pra você poder voltar pra sua base originalmente e esperar mais um ciclo pra que você possa voltar e explorar as ruínas novamente. O problema é que quando você estiver voltando pra base aqueles poucos macacos que ficaram fora do cercadinho vão começar a ficar meio do mal e aí agora novamente as suas traps vão entrar em ação. é só você beitar esses macacos pras traps as traps vão matá-los e além de uma banana ou uma carninha que você vai ganhar você ainda vai ganhar Nightmare Fill pelo de barba e ainda esterco que você pode usar pra ou acender sua fogueira ou fazer alguma coisa aí de interessante fora o Nightmare Fill que tem também muitas utilidades você pode usar inclusive aí nas ruínas. Eu recomendo que vocês façam um pouco de Dragonfire também ao entrar nas ruínas porque se vocês forem entrar em combate com os robôs vocês podem ter um pouco de problema perdendo um pouco de vida. Se você não sabe como fazer isso eu vou deixar um link aqui no iCard nesse zinho superior no canto direito que você vai poder clicar pra poder ver como faz seu farm de Dragon Fruit e consequentemente Dragon Pie. Certo? Então toma muito cuidado pra não perder muita vida. E ao encontrar uma estrutura como essa você vai poder abrir aí sua aba aí embaixo justamente dos itens que você pode fazer nas ruínas que são maravilhosos. tem muita coisa interessante aí mas como eu disse eu não vou explorar ainda isso porque eu vou fazer um vídeo exclusivo a respeito dos itens das ruínas. Mas pra isso você vai precisar de Tulesite que é esse itemzinho laranja que você encontra aí mesmo também um pouco de Nightmare Field. Esse amuleto vai poder te informar quais são os períodos da ruína ou seja se você está no período de Nightmare aquele período perigoso que os macacos ficam do mal começa a vir bicho da sanidade e tudo mais então talvez vale a pena você chegar num local desse daí e justamente fazer um medalhão pra que você fique um pouco mais seguro. Um dos erros mais comuns de quem quer começar a explorar as cavernas e não tem muita intimidade com as cavernas é nesse período que está tudo muito vermelho como vocês estão vendo aí o chão por mais que o período passe o primeiro período depois desse daí ainda é muito caótico e muito complicado vocês vão ver aí que tem por exemplo macaco de sombra me perseguindo com bicho de sanidade os robôs tentando me acertar e tal e aí isso é uma estratégia que acaba sendo um pouco interessante que você pode usar o seu rinoceronte justamente pra poder atacar outras criaturas mas esse período não é muito bom porque os monstros da sanidade que são spawnados desses lugares onde tem luminosidade eles não vão ser atacados por essas criaturas então você vai ter um pouco mais de problema se eu tivesse somente com o rinoceronte atacando as máquinas e as estruturas como eu estou fazendo ali seria bem mais fácil de gerenciar tudo isso você pode inclusive usar o seu rinoceronte pra quebrar esses altares piores já que quando você quebra spawna muita criatura só que quando algum bicho quebra ele que spawna as criaturas e aí você provoca uma luta incessante entre rinocerontes esses bichos e fica tudo muito mais fácil pra você já que ninguém te foca então vale a pena porque você pega alguns itens bastante interessantes e por outro lado você não vai sofrer dano já que não foi você que destruiu o altar agora se você quer uma coisa muito divertida aí nas ruínas é justamente pegar três gears e reparar essas estruturas que estão caídas você vai ver que vai surgir um robô depois que você reparou só que esse robô fica seu amigo como se fosse um porquinho normalmente você pega bishop e cavalo mas tem uma chance também de vir um rinoceronte em alguns casos você pode pegar quantos você quiser uma vez que você fez uma legião de seguidores basta você bater em um robô inimigo e sai correndo que os seus robôs já vão entender o comando e vão atacá-lo normalmente o robô ainda continua te focando mas é só você correr que aí os seus robôzinhos vão fazer todo o serviço para você ou seja eles vão matar os outros robôs ou criaturas que estão tentando te matar lembrando que eles vão atacar com seres de sombra então esses seres você não vai ter muita utilidade para eles mas é muito difícil que o robô vire no outro apesar de acontecer e alguns acabarem morrendo mas é uma forma bem tranquila e bem interessante de dar uma limpada nas suas ruínas gastando por exemplo umas nove gears que não é uma coisa muito complicada de pegar aí mesmo nesse local à medida que você vai explorando suas ruínas e você não precisa se preocupar com seus robôs que eles te seguem você pode sair andando que eles teleportam para você daqui um tempo você vai ver um lugar meio digamos cheio e aí você vai começar a ver esses líquens que tem aí e é nesse lugar que eu faço uma mini base como a fogueira e um crockpot aproveita e planta uma árvore ao mesmo tempo você vai encontrar bolinhas e tudo mais esse lugar é ideal para você fazer essa base porque não tem muitos perigos aí então realmente eu aconselho você fazer mais uma base antes de entrar no labirinto a partir desse momento e a partir daí você encontra o seu labirinto e muitas pessoas tem problema com essas teias de aranha mas é só você andar bem no cantinho que você não vai spawnar as aranhas e você também não vai tomar mais low dessas estruturas que tem aí então é bem sossegado e bem tranquilo só passa pelo cantinho e aí lá na frente você vai encontrar o seu ancient garden que é justamente aquele rinoceronte que fica no final do seu labirinto ele está logo ali em cima uma ideia bem interessante também é que você faça uma tenda nesse local antes do labirinto isso porque a tenda ela vai conseguir te dar vida e também sanidade aí você vai falar assim mas Magnum e a fome a fome é mais ou menos tranquila porque você vai ter bastante aranha ali do lado se você conseguir fazer por exemplo log sulto ou levar um pouco de armadura você pode matar algumas daquelas aranhas branquinhas que eu acabei de mostrar que elas são spawnadas aqui nos locais e aí com isso você pega carne de monstro aí também você pega bastante aqueles litians que são aqueles aquelas matinhas aquelas algas que você pega aí nesse local e isso vai fazer com que você tenha a capacidade de fazer bastante almôndega se você tiver o seu crock pot nessa região então isso facilita também muito a questão das suas ruínas então vale a pena ter essas estruturas aí e com essa imagem eu vou me despedindo de vocês aí com esse tanto de amiguinho que eu fiz aqui nas ruínas lembrando que vale muito a pena realmente recrutar algumas dessas criaturas se você quer realmente ter amigos que vão te ajudar por todas as ruínas certo pessoal espero que tenha ajudado aí um pouco principalmente a dica do macaco a questão de colocar a tenda antes do labirinto que ajuda demais a recuperar a vida e fome usar os líquens junto com as carnes tanto de monstro quanto carninha de algum bicho para que vocês possam pegar aí fazer almôndegas né e também a questão de justamente reparar os robôs para que vocês tenham amigos que te ajudem nas ruínas certo depois eu faço alguns outros vídeos mais especificamente dessa região mostrando também como matar o Ash Garden e também fazer coisas mais específicas como construir os itens naqueles altares que nós temos aí nas profundezas das ruínas certo pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo não se esqueçam da live hoje às 9 horas no outro canal grande abraço e até a próxima